uma maneira pessoal bem-vindo a mais um vídeo da CBFUT e o vídeo de hoje é o vídeo sobre os vencedores das taças de Cabo Verde as regiões esportivas de Cabo Verde mas concretamente vou tentar enumerar todos os vencedores de Barla Vento a sorte de Vento todas as dívidas de Barla Vento a sorte de Vento mas antes de botar o vídeo por favor deixe o like você que ainda não se inscreveu se inscreva e nos debater a meta de vídeo escrito acho que a palhita 3,2 ou não não sei o inscrito é uma meta bem pouco para muitos mas para mim significa muito mas também aproveita e passe no nosso perfil do Facebook e no Instagram da CBFUT e fique atento com notícias diárias sobre o futebol Cabo Verdeano Vento e passando para até chegar esse outro evento na última ilha a Ilha da Praça na região de Santo Antônio Norte o vencedor da taça de Santo Antônio Norte foi Paulense que venceu o Razeirense campeão regional por uma bola a zero com um gol de Dabol já em Santo Antônio Sul o campeão foi São Joanense que venceu o Lajeiro por uma bola a zero com um único golo a ser apontado por o chalote que deu a segunda taça ao clube de Azul de Ribeira das Patas já na região desportiva de São Nicolau o campeão foi o Atlético Sport Clube Atlético que venceu o Temarina por uma bola a zero graças ao outro gol central Boica que deu o título aos encarnados da Ribeira Brava agora chegamos na ilha de Monte Carr na ilha de São Vicente onde o mililense venceu o São Pedro da segunda divisão local por três bolas a zero com um gol de Malik e um bis de Jana na ilha das Dunas na ilha de Boa Vista a juventude juntou o campeonato regional de Boa Vista a taça da Boa Vista vencendo o Africa show por três bolas a uma nas grandes penalidades na ilha do Salo o grande vencedor da taça foi a Palmeira que venceu a com a Académica do Aeroporto por duas bolas a uma a Académica do Aeroporto até marcou o primeiro por intermédio de esgoto mas a reviravolta dos verdes começou com o Kijun e terminou o comboio nos prolongamentos já chegando na região de Sotavento mais concretamente na Ilha do Maio o Bahreirense venceu o Onze Unidos por dois a um com o golo de um bis de Silveiro e a equipa do Onze Unidos por intermédio de Lessa que chegou a empatar a partida na região sul de Santiago o grande vencedor da taça foi a Académica de ser o graficado do regional de Santiago Sul venceu o campeão de regional de Santiago Sul Boa Vista por uma bola a zero com o golo a ser apontado por Ponderou na segunda parte dos prolongamentos já no Norte da Ilha Estrela da Amadora venceu o Ajax por três bolas a duas os golos do título foi apontado com o bis de Mataki e de Benzema já na Ilha do Fogo o grande campeão foi o Vulcano que derrotou o já desenvolvido Grito do Povo por três bolas a uma com o bis de Nenê e Nuca o golo do Grito do Povo foi colocado por Joda chegamos na última ilha a Ilha das Flores a Ilha Brava onde Morabesa levou tudo para pouco tudo com as competições que tinha para disputar na ilha vencendo o campeonato o torneio de abertura e a supertaça juntando assim a taça da Ilha Brava graças a vitória de 3 a 0 sobre o futebol de coroa com bis de Fábio e Rabola bom pessoal esse foi o vídeo hoje não esqueça de deixar o like você que não se inscreveu se inscreva no Jornal da meta de mil inscritos já está bem próximo mas primeiro passe no nosso perfil e nos siga para ficar atento às notícias diárias sobre o futebol como se inscreva no nosso canal